A perseguição é emplacar na ropa na segunda marcha, não dá facilidade, porque a cidade está muito dificultada. Agora sente o drama da gravidade. Só que não pode não mostrar ele pra ninguém isso aí, tá? Não, não, vamos lá. Olha, foi a segunda marcha. Olha, o arco vem com o dedo. Olha, 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 olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para aí. Vem para de escutar, Betinho, para não dar aquele escote. Mostra ali, olha a luz que pega. O painel dá uma assim, legal assim. Não, e a galera aqui atrás, pô. É, filma os porcos lá. Já lá, perestado, depois os porcos. E a firma tem que puxar primeiro, porque é um cara que tem uma força excepcional em baixa, né? Aí ele consegue subir. Eu falo que é uma nava, você não acredita, né? É, rapaz. Gente, irmão. Olha só, filma o sol, fica legal pra caralho. Aquele lá é o astro mais conhecido pela humanidade, porque é o sol. O astro, vamos dizer, é fuma o guile. Uau, astro do globo. Aqui é os animais. Ele está correndo uma briga de gatos aqui atrás. Porra, macadamachada, rua. É o morra do caramba! Já que escustou a sua equipe, tiveram dificuldades em subir aqui com o eucalypse. É sério, é sério! Desculpa, cara! Pilotos inexperientes caem aqui nesse bala e não conseguem mais sair. Conseguem sim! Com ajuda externa, né? Ajuda externa! Doce externa, claro, né? O combustível está acabando. Também quer descida. Carmelha! Carmelha! Agora... Vocês viram que ele... Isso! Acende, acende, acende! Ele vai escutar, né? Não vem para trás, ok? Vem mais para frente, senão não pega ele lá embaixo. Assim, vem aqui para pegar ele lá embaixo. E há um morro muito forte! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Esse foi um acidente, o rapaz perdeu o controle, isso que dá, não beba antes de dirigir, tome só coca-cola antes de dirigir, veja o que acontece, veja o que acaba acontecendo senhoras e senhores, o garoto toma o Fiat 137C, focaliza bem ali, olha o que ele faz, e mais aqui, pega debaixo de coisa, olha o que ele faz, caiu, Olha o centro, vocês podem ver o centro esportivo olímpico limitado, o hotel Garden, a vista é maravilhosa, o tempo está bom, e uma forte neblina cobre a cidade, só lá o país, esse esporro todo vem, emana do Pedro II, Esta fanforra do Pedro II está, sim, lá é o portão da Saxona, o portão da Saxona, filme lá meu caro amigo, irmão, como é que é o nome do, portio, não, capeta, filma lá capeta, filma, filma lá capeta, e agora a estrada que nós vamos ter que descer, estrada que nós vamos descer, Essa é uma tarefa para o Fiat 147C, Porra, que estrada legal, Ô Guilherme, nós vamos de jeito, lá um dia, é só se a gente subir ali e descer ali, Vamos, vamos passar de jeito, Só que aí fica alguém daqui filmando, vendo jeito que passa lá, Vamos olhar a estrada ali nesse lado, É, vamos dar uma gira, Eu quero ver a fita se volta, Música Música o monstro pegou ele e o nosso amigo foi pego pelo monstro é o outro amigo também cuidado, cuidado monstro, é o monstro do lago Net bicho, é legal lá, só que tem muito pé de pin não, 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 não olha como está forçado o pneu, está furado sim e o motorista não nota, daqui a pouco vai o outro abaixa o vidro, abaixa o vidro, as duas de bicicleta abaixa o vidro aqui no ponto já vai filmando tudo sorriso aí meninas dá um sorriso sorriso aí menina eu estou com o barro rog Welt barro mais mercado füriz Anime com o nomeamento Obrigado.